A convocação feita pela internet, redes sociais e também de forma direta levou cerca de 500 pessoas, segundo a polícia militar, às ruas em protesto. Reunidos ao grande público estavam pacientes de hemodiálise, funcionários dos postos de saúde, alunos e funcionários da FESO e todos aqueles que não aprovam a atual administração pública e que buscam por melhorias na cidade. Cerca de 1.500 pessoas haviam confirmado presença, mas a chuva impediu que algumas estivessem participando. Durante a passagem do grupo pela avenida principal da cidade, muitos moradores acenavam da janela dizendo que estavam sendo representados pelo movimento e todos se reuniram em frente à prefeitura da cidade. O evento público foi acompanhado pela guarda municipal e polícia militar e o trânsito teve que ser desviado. Enquanto isso acontecia, a Assembleia dos Servidores Públicos Municipais, que estão em greve. Em nota, a Prefeitura de Teresópolis informou que liberou R$ 1.550,00 para servidores ativos relativos aos salários do mês de setembro, restando a liberação dos vencimentos de 307 funcionários para fechar a folha. E para aposentados e pensionistas, ainda segundo a nota, foi liberada a quantia de R$ 1.080,00, restando 33% dos inativos para receber o pagamento integral de proventos e pensões. Durante o ajuntamento, o grupo se manteve firme e segue em greve até que todo o valor seja liberado. Hoje, com 700 funcionários públicos em Assembleia, que a greve continua até o último servidor público, ativo e aposentado, receber 100% do seu salário. E dia 29, estaremos na porta da Câmara pedindo uma posição aos vereadores sobre a questão da crise política que o município vive hoje. O servidor continua unido e fechado, em greve.